Graças e Paz, povo de Deus, como é bom estar com vocês aqui, para nós juntos, novamente louvar e agradecer o nome do Senhor. Abre o seu coração para receber o que o Senhor tem de melhor para te dar na noite deste domingo. Que o Espírito Santo de Deus embarque a sua casa, embarque a sua vida e se estabeleça. Que você possa hoje, juntamente comigo, conosco, sentir a doce e maravilhosa peça do Espírito Santo. Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor. Quem quebra o julgo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o Grande Rei do Feio. Quem teme a terra contra o bom santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o Grande Rei do Seu. Oh, que tremenda graça, oh, que fazia o amor, tomou o meu lugar, e a minha cruz levou. Oh, 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 oh. Só me dando teu por fim, estou liberto, enfim. Oh, 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 oh. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, 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 oh. Igual o caos, adota o orfão, livra do mal, rei da glória, o grande rei, governa o mundo com sua justiça, é como o sol, sua paz se brilha, rei da glória, o grande rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que valido amor, tomou o meu lugar, e a minha cruz levou, sua vida deu por mim, e estou liberto enfim. Jesus, eu canto, pelo que fez por mim, pelo que fez por mim. Eu sei que ele tem feito grandes coisas também na sua vida. Digno é o Senhor de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos juntos! Digno é o poder, digno é o rei que a morte venceu. Digno é o poder, digno é o rei que a morte venceu. Digno é o poder, digno é o rei que a morte venceu. Digno é o poder, digno é o rei que a morte venceu. Oh, que tremenda graça, oh, que valido amor, tomou o meu lugar, ele tomou. E a minha cruz levou, sua vida deu por mim, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto, pelo que fez por mim. Se ele tem feito grandes coisas na sua vida, aplauda ao Senhor, dê uma glória a Deus e manifeste aí. Oh, aleluia, pra honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Digno é o rei que a morte venceu. Digno é o rei que a morte venceu. Abra, Deus. Abra, Deus. Seja a fé Na terra Como é No céu Deixe o céu E se na terra Como é No céu Deixe o céu Descer Pai nosso Pai nosso Do céu Samuel Deu Deu Que nos buscamos Tua vontade Seja a fé Na terra Como é No céu Deixe o céu Descer Deixe o céu Deixe o céu Descer Deixe o céu Descer Desde o céu descer Deus é o rei O teu é o poder Tua é a glória Pra sempre, amém Deus é o rei O teu é o poder Tua é a glória Pra sempre, amém Deus é o rei O teu é o poder Tua é a glória Pra sempre, amém Deus é o rei O teu é o poder Tua é a glória Pra sempre, amém Pra sempre, amém Que se abra o céu E o teu reino vem Nossa fé está Do nosso Deus Que se abra os céus O teu reino vem Nossa fé está Do nosso Deus Grande Deus Que os céus fechados Se abram Teu reino Venha mover A nossa fé e esperança Estão em Deus Grande Deus Que os céus fechados Se abram Teu reino Venha mover A nossa fé e esperança Estão em Deus Grande Deus Grande Deus Oh, aleluia Eu declaro um tempo de céus abertos Sobre a tua vida Eu declaro um tempo de céus abertos Sobre nossas vidas Sobre essa igreja Sobre o Brasil Sobre as nações Que toda a porta fechada Que tudo que foi travado Por conta Desse problema Chamado coronavírus Agora seja destravado Seja liberado Do reino Do céu Do mundo espiritual E que as bênçãos Retinas Caiam sobre nós Que nós Dejamos Tomar posse Daquilo que o Senhor Tem Para entregar Para nós Hoje Em nome de Jesus Eu declaro Céus abertos Sobre a tua vida Sobre a tua casa Sobre a tua família Sobre os teus negócios Sobre a tua faculdade Sobre tudo Que pertence a você Sobre tudo Que está em suas mãos E aquilo Que deveria estar Que a partir de hoje As coisas Comecem a fluir Sobre nós Através de nós E em nós Que as bênçãos Retinas Sejam liberadas Para a honra E glória Do Senhor Nós louvamos ao Senhor É muito bom Estar na presença De Senhor Jesus Fique agora Com essa palavra Maravilhosa Que o Senhor Tem preparado No meu coração Glória a Deus Graça e paz Querido Que onda Estar aqui Ministrando a palavra Para você E Deus Nos deu uma palavra Hoje de tremenda E eu quero falar Sobre família Eu quero falar Sobre libertação Para a sua família Um texto Maravilhoso Que o Senhor Deus nos dá Aqui no livro De Lucas No capítulo 19 Versículo 9 Diz assim E diz-lhe Jesus Hoje Vem salvação A esta casa Porque também Este é Filho De Abraão Pai obrigado Por esta palavra Eu sei Eu sei que o Senhor Eu sei que o Senhor Irá falar poderosamente Ao nosso coração Nesta noite E eu te peço Que o Senhor Venha visitar Cada família Cada homem Mulher Jovem Criança Que está nos assistindo Que o Senhor Alcance o coração Deles Que o Senhor Alcance o coração Desta família Pai amado E os abençoe Em nome de Jesus Amém E amém Que coisa maravilhosa Que ele diz Este texto Este texto Fala a respeito De Zaqueu O publicano Ora O que era o publicano Os publicanos Eles eram Cobradores De impostos De taxas Em favor Do governo Romano E Zaqueu Para você ter o ideia Ele era Chefe dos publicanos Mas ele era Judeu Então você imagine Que aos olhos Dos seus Conterrâneos Ali Zaqueu Era tido Como um Traidor Um usurpador Ainda mais Que Zaqueu Quando ele Confessa a Jesus Cristo Ele mostra O quanto Ele era Defraudador Porque um dos Versículos Diz o seguinte Que ele chega Para Jesus E fala assim Mestre Se eu tiver Defraudado alguém Eu vou Devolver Quatro vezes mais Então você Imagine como Essa profissão De Zaqueu Era uma profissão Ilícita Ou seja Ele exercia Ilicitamente A sua profissão Mas a palavra Chegou a salvação Na casa de Zaqueu E eu quero Compartilhar Esse texto Porque Uma das coisas Que o Senhor Jesus Olha para Zaqueu E diz É que este Também É filho de Abraão Ou seja Para este Também Há a bênção Para este Também chegou A libertação Ele Ele é filho De Abraão E ele merece A salvação E o texto Diz bem claro Hoje Vem salvação A esta casa Porque este Também É filho De Abraão E olha O verdadeiro Filho de Abraão É aquele Que recebeu A salvação Que foi oferecida Por Jesus Como ocorreu Aqui no Zaqueu A palavra Diz que Jesus Oferece-se Para ir Se hospedar Na sua casa No livro De Lucas Esse texto Conta que O chefe Ou seja O chefe Dos publicanos Que estava Em cima De uma figueira De um pé De cicômulo Brabo A palavra Diz que Ele desceu Daquela Daquela Figueira Cheio de Alegria E prontamente Recepcionou Jesus Na casa Dele É bom Ressaltar Que ele Estava Nessa figueira Porque ele Era um homem De baixa Estatura E ele Subiu Um lugar Mais alto Para ver Jesus E quando Jesus Está passando Ali Ele vem De encontro Com o amor Com a graça Do Senhor Jesus Cristo E quando Jesus Cristo Olha Para Zaqueu Jesus se oferece Para ir Na casa Dele E ele Diz assim Hoje chegou A salvação Na sua casa Olha Preste atenção É preciso Querer Receber A salvação A salvação Que ele Jesus Nos oferece É de graça A palavra Diz que Deus amou O mundo De tal maneira Que deu Seu único Filho Para todo Aquele Que nele Creio Não pereça Mas Tenha vida Eterna Essa foi A minha Administração De domingo Passado Falei Só com o amor Do Senhor Jesus E esse amor Ele está pronto Ele está liberado Para alcançar Sua casa Para alcançar A sua família Quando olhamos Para Zaqueu Olhamos a profissão Que ele exercia Ali em Jericó Como eu já disse Essa profissão Era tida Como um meio De enriquecimento Ilícito E os cobradores De impostos Como eu disse Que serviam Ao Império Romano Os publicanos Eles eram tidos Como traidores Desonestos Pois Zaqueu Era chefe De todos eles Ora Se todos os cobradores Se todos os publicanos Ali eram tidos Dessa forma Imagina Zaqueu Que era o chefe deles Mas sabe o que aconteceu A presença de Jesus Começou a mudar Os valores morais De Zaqueu Olha como é que O Senhor Jesus Cristo Ele chega De uma forma Sobrenatural De nossas vidas Ele muda O nosso interior Ele muda A nossa vida E na vida de Zaqueu Ele mudou Os valores morais Daquele homem À frente do Senhor E dos demais convidados A palavra diz Que ele Professou A sua decisão De doar Metade dos seus bens Aos pobres E de ressacir Todos aqueles A quem ele Tinha defraudado O versículo 8 Diz Mas Zaqueu Levantou-se E disse Olha Senhor Estou dando A metade dos meus bens Aos pobres E se em alguma Alguém Estorqui Coisa alguma Devolverei Quatro Vezes Mais Olha mais O pecado Ele é Típico De quem Está perdido Na vida A pessoa Quando ela está perdida Quando ela não conhece Jesus Quando ela não tem Esse encontro pessoal Com Jesus Ela está perdida E o caminho dela É o pecado Quando alguém Deixa de estar perdido Ou seja Quando alguém Tem um encontro Com o Senhor Jesus E esse encontro Com o Senhor Ele É algo Natural Ele é algo Que a pessoa É Você não precisa esperar É Cair fogo do céu Descer fogo do céu Algo extraordinário Ele descer Um cavalo de fogo Não É algo natural Como você está ouvindo Essa palavra hoje Algo que você Nesse momento Às vezes por um vídeo Pela televisão Onde você está nos assistindo Você pode ter Esse encontro pessoal Com o Senhor Jesus E aí Quando você tem Esse encontro Também É natural Que você Regente Todo o pecado Toda a vida Vã Toda a vida Pecaminosa Toda a vida De mau caráter E comece A seguir A Jesus Cristo Como o Senhor e o Salvador É interessante Que Jesus Ele declarou Na casa de Zaqueu Ele disse assim O filho do homem Veio buscar E salvar O que havia Se perdido Jesus chega Para Zaqueu E fala Zaqueu Você estava perdido Como talvez você Que esteja nos assistindo Hoje Está aí na sua casa Nesse período Tão conturbado Da nossa nação Esse período Onde todo mundo Está com medo Dentro de casa Você imagine Perdido Jesus está Entrando hoje Na sua casa Na sua vida Para Aplendar os teus caminhos Para colocar você Num rumo certo Na direção certa E a única coisa Que você precisa É levantar as suas mãos Receber ele Como o Senhor e Salvador Na sua casa Como o Senhor e Salvador Na sua vida Quando alguém Deixa de estar perdido A palavra diz Que essa pessoa Ela fica liberta Da condenação E do domínio Do pecado Hoje o Senhor Deus Está trazendo libertação Na sua casa Hoje o Senhor Deus Está trazendo libertação Para a sua família Basta você crer E o que eu preciso Aposto Para receber essa libertação Basta você Levantar a sua mão E dizer assim Eu recebo Jesus Como o Senhor e Salvador Da minha vida Como o Senhor Da minha história E ele vai mudar A sua história Aleluia Que amor tremendo Que coisa maravilhosa Receber o Senhor Jesus E hoje ele está De prontidão Para que você receba ele Para que você Receber essa unção Poderosa de vida De restauração Na sua casa E na sua família Outra questão O verdadeiro filho De Abraão Ele permanece Acima das críticas Eu fico imaginando Que Zaqueu Ele era um homem Muito criticado Porque o livro de Lucas Conta que A visita de Jesus Na casa de Zaqueu Foi motivo de críticas A palavra diz Que houve Pessoas que Estavam ali E que disseram Olha ele está Sentado Com pecadores Ele entrou Na casa De um pecador Todos ali Criticavam Zaqueu Todos apontavam Zaqueu Mas Jesus não Jesus Ele entrou Na casa dele Ele não quis saber Se ele era pecador Se ele era alto Se ele era mago Se ele era publicano Se ele era Um fariseu Se ele era um saduceu Se ele era um pastor Um bispo Não Ele foi na casa dele Para trazer salvação Para Zaqueu Para trazer salvação Na vida dele Daí querido Você pode imaginar A má fama Que o chefe Dos publicanos Deveria ter Imagine 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 a fama Que Zaqueu tinha Mas a palavra diz Que Jesus Ele não se importa Nem um pouco Com as murmurações Com as críticas Que ele estava recebendo Naquele momento O que Jesus se importava Era que Chegou salvação Nesta casa Aleluia É isso que Senhor Jesus se importa Agora querido Que está chegando Salvação Na sua casa Para salvar Um pecador O Senhor Ele foi capaz De passar por cima De qualquer barreira De qualquer crítica De qualquer murmuração E não seria Por causa De críticas Que o Senhor Deixaria De levar a palavra Para Zaqueu Hoje eu estou trazendo A palavra de vida E de esperança Hoje chegou salvação Na sua casa Hoje chegou libertação Para a sua família Deus está visitando Hoje a sua casa Com cura Com libertação É um novo tempo Não se preocupe Deposite toda a sua Confiança Nas mãos Do Senhor Jesus A palavra diz Que Jesus Ele sabia Quem era Zaqueu E ele sabia O que deveria fazer Para Zaqueu Ele sabia Que Zaqueu Necessitava De uma palavra De vida De uma palavra De restauração Ele sabia Que no fundo No fundo Havia uma sede De salvação Em Zaqueu Porque vocês imaginem Um homem público Como Zaqueu Quando ele recebe A notícia De que Jesus Estava na cidade Ele correu Ele subiu Em cima De um pé De cicômulo É um pé De figueira brava Cheio de espinho Ele subiu lá Só para ver Jesus Imagine aquela cena Jesus caminhando Com a multidão E o texto Nos fala Quantas pessoas Elas Mas imagine aí Três mil Duas mil pessoas Quatro mil pessoas Cinco mil pessoas Seguindo Jesus E de repente Jesus parou Jesus parou E aí ele olha Para cima Vê Zaqueu No pé de cicômulo E diz assim Zaqueu Desce depressa Porque me convém Hoje repousar Em tua casa Imagine aquela multidão Toda E olhando Para o publicano O chefe Dos publicanos Que estava lá Em cima Daquela árvore Para ver Jesus Olha a sede De salvação Olha o desejo De ter Jesus Entrando na vida dele Olha o desejo De salvação Que Zaqueu Estava naquele momento Eu tenho certeza Que você está Na sua casa Talvez como Zaqueu Com esse desejo De entregar Sua vida Para o Senhor E hoje É noite de salvação Hoje chegou A salvação Na sua casa O filho do homem Jesus Sua missão Era salvar Os perdidos Trazendo Para a família Para o seio De Abraão Quando se fala Em seio De Abraão Quando fala Em filho De Abraão Está dizendo Ei Você tem A promessa Também para você Você tem direito A essa promessa Você tem direito Daquilo que eu Já conquistei Lá da cruz do calvário Olha mano Ao receber A salvação De Jesus Você poderá Ser alvo De muitas Críticas Talvez Dos seus pais Dos mais próximos Mas você não pode Desistir Foi exatamente O que fizeram Com ele Deixa eu te dar Um conselho Inspire-se Nesse exemplo O que essa palavra Está nos dizendo Inspire-se No exemplo De Zaqueu Ele não olhou Para as críticas Jesus também Não olhou Para as críticas Eu falo para você Que é um pregador Da palavra de Deus Não importa Para quem você Vai pregar O evangelho Leve o evangelho Do Senhor Jesus Aleluia Esse é o tempo De salvação A palavra Nos diz em Mateus 5 No versículo 11 12 Diz assim Bem-aventurados Sois vós Quando vos injuriares E perseguirem E mentindo Disserem Todo o mal Contra vós Olha só Regozijai-vos E alegrai-vos Porque grande É o vosso galardão Dos céus Pois assim Perseguiram os profetas Que foram antes de vós Jesus estava dizendo Não se preocupem Mas tenham gozo Tenham alegria Regozijem-se nisso Porque fizeram isso Com os profetas Irão fazer com vocês E em nossos dias Hoje Em pleno século XXI Também fazem isso Conosco Mas o que nós temos Que anunciar É a salvação Em Cristo Jesus E hoje Ele está alcançando A sua casa Sua família Com salvação Esse texto Também diz Que Jesus Ele Ele sempre se interessa Não importa Se são pobres Ou se são ricos Para ele É o mesmo nível Quando você para Para observar Esse texto De Lucas No capítulo anterior No capítulo 18 Você começa a ver Que Jesus Essa narrativa De Jesus Com o Zaqueu Ela acontece Na sequência Da cura De um mendigo cego Um homem Que não tinha posse Um homem Que não tinha nada Que morava na rua Que esmolava Na entrada Da cidade De Jericó Jesus Ele Atendeu Tanto aquele Mais miserável Quanto o mais rico Da cidade Por quê? Porque não há A acepção De pessoas E bendito Seja o Senhor Porque não há Nele Acepção De pessoas Ele trouxe Uma palavra De salvação Ele trouxe Uma palavra De vida E eu quero dizer Para você Tem muitas pessoas Que hoje estão assim Ah eu sou pobre demais Ah eu não tenho uma roupa Para ir na igreja Não queridos Não O amor do Senhor Jesus É algo tremendo Ele te recebe Como você está Como você é E ele derrama Sobre você O Espírito Santo Que transforma A sua vida Que muda A sua história E você será Um grande homem De Deus Uma grande mulher De Deus E uma família Poderosa Nas mãos Do Senhor Jesus Aquele mendigo Se chamava Bartimeu Na entrada De Jericó Jesus traz Uma palavra Para Bartimeu E após O milagre O texto diz Que os olhos Dele foram Curados Aleluia Olha só Jesus cura Um na entrada Da cidade Ele salva Outro No meio Da cidade Que Jesus Maravilhoso Esse nosso Que coisa Extraordinária E isso aconteceu Querido Na cidade De Jericó E todos Que seguiam Jesus A palavra Diz Que ficavam Glorificando A Deus Dizendo Verdadeiramente Chegou a salvação Esse é o Filho de Deus Imagina aquela multidão Cercando Jesus Vendo ele Curar o cego Vendo ele Entrar na casa De Zaqueu Mesmo Que ele Com todas As críticas Ele foi lá E trouxe Uma palavra De salvação Deixa eu te falar É bem provável Que Bartimeu Tinha feito Parte Da comitiva Que acompanhou Jesus Até a casa De Zaqueu Eu fico imaginando A Bíblia Não relata isso Mas eu fico imaginando Que depois que Bartimeu Foi curado Ele começa a seguir Aquela comitiva Que foi até a casa De Zaqueu Talvez ele sentou Na mesa Com Zaqueu Talvez Zaqueu Quando viu Aquele homem Que tinha sido curado Falou assim Ei vem Jantar conosco Seja bem vindo A Bíblia não diz isso Eu estou supondo E eu Porque Porque A história de Zaqueu Estava mudando Jesus estava cercado De pessoas O testemunho Vivo De Bartimeu Estava acompanhando Jesus ali Que coisa extraordinária Amados Zaqueu E Decide Naquele momento A dar Parte dos seus Bens A todos Aqueles Que ele Tinha defraudado O Senhor Jesus Olha Para ele E diz Esse também É filho De Abraão A salvação Chegou na casa dele Como está chegando Hoje na sua casa Como está chegando Hoje na sua família Como está chegando Hoje Queridos Na nação brasileira Nós estamos Hoje aqui Ministrando Essa palavra Para você Crendo Que o Espírito Santo De Deus Está te visitando Aí agora Na sua casa E sabe O que você Precisa fazer Levantar as suas mãos Para os céus E dizer Jesus Eu te recebo Como o Senhor Da minha vida E o amor de Deus Vai mudar a sua casa Aleluia Que coisa maravilhosa Na palavra Diz que Jesus Ele quer libertar A sua família Quando o Senhor Jesus Chega para Zaqueu A palavra diz Que ele fez questão De ir até a casa De Zaqueu Olha queridos Se fosse só Para salvar Zaqueu Jesus tinha feito Um milagre ali Embaixo daquele pé De cicômulo Tinha falado Ei Zaqueu Você quer receber A salvação E teria feito Mas olha só Queridos O Senhor fez questão De adentrar No seio da família De Zaqueu Assim como essa palavra Hoje está chegando Aí na sua casa Para mudança Para salvação Talvez Podemos perguntar Por que Que ele não ministrou Ali Salvação No lugar Em que ele estava Sabe por que Porque Jesus Ele tem interesse Que a salvação Chegue A sua família Assim como chegou Na casa De Zaqueu De Zaqueu A palavra Do Senhor Jesus Para Zaqueu A sua família Dele Você que está Me ouvindo Hoje Você pode ser O canal De bênção De salvação Para a sua casa Para a sua família Basta você receber Jesus Como o Senhor Salvador E a sua casa A sua família A sua família Será salva Aleluia Eu estou muito empolgado Com essa palavra Porque Deus está Ministrando aos nossos corações Imagine queridos Chegou a salvação Aleluia Chegou a salvação Hoje na sua casa Então queridos Busque a Jesus Com o verdadeiro interesse Sabe qual o interesse De salvação Na sua casa Para isso Você tem que ser decidido Seja decidido Se lance a Jesus De todo o coração Se lance aos pés dele Como Zaqueu Que subiu Naquele pé de cicômulo Que quando Jesus Falei Zaqueu Eu vou hoje Vou usar na sua casa Eu vou me alimentar Na sua casa Eu vou sentar Na sua mesa Convide hoje Jesus Para isso Se lance Se lance aos pés dele Diga a Jesus Eu quero Eu quero a tua presença Na minha casa Luias A salvação E a libertação Queridos Elas são Oferecidas A quem busca O Senhor De todo o coração Sabe o que diz As escrituras Buscar-me eis E me achareis Quando me buscar De todo o vosso coração Serei achado de vós Diz o Senhor E sararei A vossa terra Ele quer sarar Sua casa Ele quer sarar Sua família E o que você Precisa fazer Buscar ao Senhor Bartimeu Ele foi curado E salvo Porque ele decidiu Chegar até Jesus É uma decisão É uma decisão Queridos Ei Tem poder Quem age É uma decisão Comece a agir agora Em direção Ao Senhor Em direção A sua família Trazendo Jesus Para dentro Da sua casa Esse é um tempo Querido De salvação Na sua família Chegou a salvação Se lance aos pés dele Receba ele Como o Senhor E salvador Da sua vida Deus quer trazer Hoje libertação Quando você Começa a observar No relato bíblico Que As pessoas Elas tentaram Fazer com que Bartimeu se calasse O texto de Lucas 18,39 Diz assim Os que iam adiante O repreendiam Para que ficasse Quieto Mas ele gritava Ainda mais Filho de Davi Tem misericórdia de mim Isso é se lançar Queridos Não importa O que as pessoas Estão falando Não importa As críticas Que vêm Sobre a sua vida Se lance Diga Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Entra na minha casa A palavra diz Que aquelas pessoas Que tentaram calar Que falaram Para Bartimeu Fique quieto Cale-se Não conseguiram Sabe por quê? Porque Bartimeu Estava mesmo Decidido Por Jesus Aleluia Esteja hoje Decidido Por Jesus Recebam Como o Senhor E salvador Da sua vida Senhor Da sua história Zaqueu Ele também Enfrentou barreiras Para chegar até Jesus Não foi fácil Quantas pessoas Não devem ter falado Para ele Não vai não Bartimeu Você é um homem público Você é um publicano Você é o chefe Dos publicanos O que você vai fazer O que você vai falar Com esse Jesus Mas ele estava Decidido Em receber Jesus Como o Senhor e Salvador Da vida dele Teve que se expor Porque para receber Jesus Nós temos Que nos expor A palavra diz Que ele ficou De pendurado Numa árvore Mas ele estava Realmente Decidido Por Jesus Eu quero convidar Você hoje A se decidir Por Jesus E se decidir Por Jesus É receber o Como o Senhor E salvador Da sua vida Deus está Hoje Entrando Na sua casa Trazendo Salvação Na sua família Trazendo vida Na sua casa E eu creio Queridos Que a partir do momento Em que você Levantar as suas mãos E confessar a Jesus Como o Senhor e Salvador A tua vida Vai mudar A tua casa Vai mudar A tua história Vai mudar Não desista Continue caminhando E creia Que o Senhor Jesus Cristo vai fazer Coisas lindas E maravilhosas Eu quero orar Por você Para que o Espírito Santo De Deus Visite agora A sua casa E a sua família Para que chegue Libertação Na sua casa Mas antes disso Eu quero que você Repita uma oração Comigo de confissão Você que hoje Quer receber Jesus Como o Senhor E salvador da sua vida Aí na sua casa Levante as suas mãos Aos céus Levantar as mãos Aos céus É uma forma De se render a Ele Entregue a sua vida a Ele Diga assim Comigo Senhor Jesus Eu entrego a minha vida Agora nas suas mãos Perdoa os meus pecados Escreve o meu nome No livro da vida E me receba Como teu filho Ó Pai amado Eu declaro Senhor Deus Agora E confesso Que Jesus Cristo Veio em carne Para desfazer Todas as obras Do inimigo Por isso Pai Eu te recebo Como meu Senhor E meu Salvador Amém E amém É simples Assim Basta você crer Pai eu te agradeço Por essas vidas Que hoje Te receberam Como o Senhor e Salvador Também agradeço Pelas pessoas Que estão nos assistindo Por este canal Que o Senhor Que o Senhor derrame Vida em nome Em nome de Jesus Que Deus nos abençoe Creio que no próximo domingo Nós já teremos culto presencial Também E você É o nosso convidado Nós vamos colocar aí No rodapé O número da nossa conta De banco Se você quiser fazer Seu dízimo Sua oferta Fique à vontade Fique livre Para que você abençoe A obra de Deus Deus abençoe E que a graça do Senhor Jesus Acompanhe você E a sua família